E aí galera, beleza? Como que cês tão os seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, tô de boa demais, porque hoje, final de semana aqui na minha cidade, tá um tempo fresquinho assim, sabe? E eu pensei aqui comigo, mano, vamos dar um rolê de XJ, vamos dar aquele rolê louco, aquele rolê que cês gostam, aquele rolê que eu gosto Vamos dar uma volta, vamos dar uma causada, porque agora tá com as rodas pintadinhas, tá tudo lindo, não é não? XJão tá top, né, Jé? Top, top, top Agora que tá com as rodas pintadas, mano, a XJ tá coisa mais linda, então tá no jeito pra gente dar uma volta Bom, vamos pegar ela, vamos acelerar, só lembrando de uma coisa, pra você que ainda não é inscrito no canal Não esquece de pegar e se inscrever aqui abaixo, porque todo dia tá saindo vídeo novo, todo dia mesmo Então deixa o like, que é muito importante pro YouTube te avisar quando eu postar vídeo novo Porque o YouTube não tá avisando quando eu posto vídeo aqui, então galera, deixa o like e se você não for inscrito, se inscreve, beleza? Bom, vamos pegar a XJinha ali, ó, e vamos acelerar E bom, saímos aqui no rolê aqui, mano, hoje tá frio, só não tá mais frio que o coração das miras, mas tá frio Moleque, tá um frio Não, XJão Um frio, causando Não sei se o áudio do vídeo tá bom aí pra vocês, espero que esteja, porque eu tive que trocar de microfone Meu último microfone deu pau, deu ruim Eu acabei ficando sem, sabe? Então espero que vocês gostem do áudio, tomara que fique bom Tomara que fique bom, Mike Moleque, como sempre, causando, pipocando tudo no escape Pipoca muito o escape da XJ, galera Muito, muito mesmo Você é louco, tio Você é doido, ué? O negócio é brutal, fio É brutal, só um XJão Causa M Olha, vem pipocando aqui Vem pipocando gostoso nos estrados Ai, XJão, XJão, XJ6, XJ6 Tem que tomar um cuidado pra acelerar nossas curvinhas, tipo rotatórias, assim Porque é perigoso a traseira escorregar, mano E a gente levar um capote, assim, nervoso, sabe? Tem que tomar cuidado Tomar cuidado Eu não sei nem mais empinar, será que eu ainda sei empinar, galera? Não é brabo, tio Você acha que ele não vai saber empinar? Já, mais esqueço Só falta não aprender a dormir a motoca Ainda vai ficar louco mesmo, hein? Tinha que não aprender a dormir a motoca Só que o problema é que tem que cair com a moto até lá, né? Pra isso, né? Vamos lá, meus filzinhos Pela flecha Mano do céu Tô com a mão gelada E eu ainda não achei minha luva Pra ajudar De lei, né, mano? Você só não vai achar a luva no dia que tiver friozão, né, mano? Porque se tiver calor, certeza que você vai achar a luva Certeza que você vai achar a luva Pô, não faça isso em casa, hein, galera Isso aqui, ó É uma tática Que eu aprendi entregando pizza Meu Deus, vai voar o trem Você é louco, vai voar Tem que cessar o acelerador, porque senão eu não vou Você é louco Nossa senhora Agora eu falo pro seu, tô com as montaduras aqui, velho As montaduras Vou na freadinha, né? Aqui tem um radar, né? Prontinho pra dar aquela multa Uma multinha marota, né? Não pega eu não E aí, Lelê Oi, tudo bem? Vem sempre aqui? Eu não Eita, pega! Nossa senhora, mano XJ quando também resolve esticar Vou lá pro seu, hein? Além do barulho O negócio anda É isso Foguetão, fio Foguetão mesmo Foguetão danosa, doido Vai voar Você é louco? E o frio foi até embora Foi até embora o frio Foguetão veio no rio, hein? Você é louco Já gelou, hein? Gelou a mãozinha Vamos passar aqui no posto, mano Se eu colocar uma gasolina Que tá com pouco ali Vou colocar uma gasolina Vou colocar uma gasolina pódio na monta Eu acho que eu já tô próprio Tinha um posto tudo perto de casa Mas resolveu ir longe Só pra dar uma acelerada pra vocês Vamos trocar aqui De gás Prontinho, moleque Vamos É que lado que vai vai aqui agora Vamos dar um rolê pra cá Zona Leste de Londrina, hein? Zona Leste de Londrina, bagulho é louco Uhul 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 XJ, XJ Tem que trocar a manobra, galera É sério Essa manobra que ela já tá usada faz muito tempo E ela não tá dando mais aderência na mão Ela tá muito lisa Muito lisa mesmo Aqui, ó O jeito que eu passo a mão aqui, ó Ela escorrega, tá? Uhul 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 Será que eu ainda sei Em Pinax J ou não? Ainda sei ou não, papai? Uhul Sei não, hein? Uhul Desaprende não, hein, tio? Uhul Não desaprende não, hein? Cê é louco, mano Eu não consigo andar de XJ Sem causar, galera É sério Tá no meu álbito natural, mano É normal já de mim, tá ligado? Cê é natural isso Cê pega a moto Cê sai acelerando Tá novinha aí, já deu sorriso Uhul 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 Ai, ai, ai Que frio Que barulho é esse? É nóis De XJ6 XJ6 Lembrando pra quem quiser comprar A camiseta ou a blusa do canal Cê vai lá no meu site Que tá aí, ó Na descrição do vídeo No primeiro link da descrição Vai lá Garante a sua camiseta Ou a sua blusa Que eu tô indo pra todo lugar do Brasil Então corre lá, mano E tá esperando o que? Vai lá garantir a sua, fi Logo logo tá lançando a dourada Eu preciso fazer as fotos lá do site lá E assim que tiver tudo prontinho assim Eu vou lançar lá pra vocês Vai ficar bem da hora Vai ficar bem top mesmo As camisetas douradas Ficou muito bonita, mano Muito mesmo Muito, 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 muito E... Acho que amanhã também Vai sair aí o último A grande final aí do campeonato na piscina Grande final O campeonato foi um mini campeonato na verdade Foi um campeonato bem curto, né galera? Porque tipo, eu nunca gravei um tipo de conteúdo desse antes De... Campeonato assim, sabe? E... Foi mais pra gente entender mesmo O jeito que era pra ser É... Era pra ter saído mais vídeos Só que... Por experiência... Por experiência eu não... Não mancho tanto Acabou rendendo menos Mas mesmo assim deu 4 vídeos muito legal Que amanhã é a grande final do campeonato na piscina Ui! Vamo ver quem vai ganhar esse negócio, hein? Vamo ver quem vai ganhar os mil pila Tá valendo mil reais, filho Cê acredita? Cê acredita ou não? É loucura, é loucura, é loucura Bom, tamo aqui já do outro lado Tamo voltando Falei na casa da mamãe, né? Vamo que vamo, filho Chama no grau Será que a gente ainda sabe o empenar XJ ou não? Será que a gente ainda sabe? Eis a dúvida, hein? O que vocês acham? Vocês estão vendo aí Vocês acham o quê? A gente sabe ainda ou não? XJ, estamos sempre errando Eita, filho Eita, filho Muito barulho pra uma moto Só, gente É muito barulho Isso é louco, cachoeira É muito barulho demais E a XJ Tá lá, ó Com as rodonas vermelhas É a coisa mais linda, né? XJ Tá brilhando a bichinha Fih Ai, 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 ai Tô, 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 tô Eu acho que a gente ainda sabe empenar assim, né? Tipo, a gente sabe Só precisa de um treino melhorzinho, né? Pra gente ficar mais especialista No bagulho E o frio Olha isso aqui Meu Deus do céu, filho Tá louco Eu tava procurando minha lua lá em casa Mas a gente não acha, mano Aí fica chateado, tá ligado? Eu só queria achar minha luvinha Só a luvinha Só a luvinha Loucura E bom, galera Vamos encerrando esse vídeo por aqui, né? Não esquece Você que ainda não é inscrito E gosta de vídeo de moto Se inscrever aqui abaixo Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até o próximo vídeo, hein? É nóis Valeu Fui! Fui!